Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou conversar com vocês a respeito de um super-herói brasileiro de história em quadrinho, que é um super-herói brasileiro de história em quadrinho. Parece confuso, né? Mas é justamente isso que eu vou falar. Interessou? Então vem comigo, porque a partir de agora eu estarei comentando sobre os HQs de super-heróis BR diretamente do Lorde Lobo Estúdio. Fala, pessoal, beleza? Aqui é o Lorde Lobo em mais um vídeo a respeito de super-herói brasileiro e suas revistas de histórias em quadrinhos. Já vou pedindo para vocês que se alguém aqui que está assistindo esse vídeo pela primeira vez ainda não é inscrito no canal, por favor, faça isso, se inscreva aqui no nosso canal, porque aqui nós só tratamos a respeito dos super-heróis brasileiros de histórias em quadrinhos, né? Então, quem curte super-herói, mas até então só conhecia os super-heróis estrangeiros da Marvel, da DC, alguns personagens europeus e tal, aqui é a chance de aprofundar um pouco mais na produção nacional, produção brasileira de histórias em quadrinhos de super-heróis. Como eu disse para vocês, hoje eu vou estar falando de um super-herói brasileiro de história em quadrinho, que é um super-herói brasileiro de história em quadrinho. Como é que se dá isso? Bom, eu estou falando desse projeto aqui, tá? É o projeto Mega Ultra Super Secreto, tá? Que é de autoria do Sam Hart. Bom, o Sam Hart nos brindou um álbum bem legal, bem grosso, né? Eu vou trazer aqui as especificações para vocês já de início aqui, que é o seguinte, ó, esse álbum tem 17 centímetros de largura por 26 centímetros de altura, tá? É lombada quadrada, tá? Ele tem 66 páginas com miolo e capa em cores e preto e branco, tá? Tem partes em cores e partes em preto e branco, tá? E qual é a história que trata esse super-herói, essa revista aqui desse super-herói brasileiro de história em quadrinho? Bom, como eu disse para vocês, né, esse aqui, né, uma imagem bonita para a gente ver, ele é um Mega Ultra, o nome dele é Mega Ultra, o nome desse super-herói aqui, Mega Ultra, e ele foi criado por um autor chamado Sam Hart, que ele, na verdade, é inglês, mas ele atua aqui no Brasil, né? Eu não sei ainda se ele é naturalizado brasileiro, isso eu não esqueci de pesquisar a respeito disso, tá? Que é esse cara aqui, o simpático, Sam Hart, né, que produziu, então, a história do Mega Ultra, né? O que, quem é esse Mega Ultra? Então, a história já começa, é muito, uma produção muito bacana, tá? O, já, outra coisa que é importante já deixar claro aqui, ó, a criação, o roteiro, a arte, a arte final é do próprio autor, do Sam Hart, tá? Mas os diálogos e as letras, né, então, é do Sam Hart com o auxílio do Cadu Simões, que é o criador de um outro super-herói brasileiro chamado Homem Grilo, né, um super-herói de humor, né? As cores dessa revista ficaram por conta de Flávio Costa, a capa é do Sam Hart e do John Higgs, né, e o selo editorial, que tá aqui, ó, é do próprio Sam Hart Graphics, tá? Bom, como eu tava falando pra vocês, a aventura conta a história desse super-herói brasileiro que protege a Amazônia, ele é o protetor da Amazônia contra esse grande vilão chamado Nuclear, Nuclear Kunká, tá? Nuclear Kunká, ele é um devastador, um cara destruidor da natureza, tá? Então, são várias cenas de luta, muito bem desenhadas, muito bem coloridas, com o balonamento perfeito, né? Só que, de repente, olha o que acontece, nós viramos a página e nos damos, de cara com isso aqui, um traço mais cartunesco e preto e branco. E aí que entra a magia dessa história. A parte que a gente vê em cores é a história em quadrinho que esse cara aqui tá produzindo. Então, nessa história em quadrinho, o criador não é o Sam Hart, mas sim essas duas figuras aqui, ó. A Thalita Machado, que é a roteirista dessa história, e o César Reis, que é o desenhista dessa história. Então, é isso que acontece aqui, ó. O César é o desenhista e a Thalita é a escritora. Então, assim, ó, quando a página em cores, as partes em cores, são a história que eles produziram. E aqui, em preto e branco, é a realidade desses autores. Que louco, né? Que divertido, né? É uma história muito legal, que traz, então, os bastidores, digamos assim, de uma aventura de super-herói, né? Aí, quando a gente vira, de repente, ó, a gente tava aqui na página preta e branco, virou, continua a história do super-herói protetor da Amazônia, né? Então, é muito divertido. O cenário super, muito bem desenhado, super bem produzido. É uma aventura que vale a pena. Esse álbum aqui, vocês conseguem comprar. Eu comprei, por exemplo, pelo Mercado Livro, né? Mas eu vou deixar aqui embaixo o site da Ugra Press, né? Que lá na Ugra tem esse material pra ser comprado, tá? Foi lançado, foi lançado em 2016, tá? Esse álbum foi lançado em 2016 e vale muito a pena, então, ter esse material, tá? O final é bem legal, bem diferente, né? E deixa aquele gostinho de quero mais, né? No final do álbum, traz os bastidores aí da produção e alguns pôsteres, né? Muito interessantes, né? De diversos artistas. Que vai de Roger Cruz, Flavio Luiz, Rod Reis, entre outros, tá? Então, é muito bacana. Uma produção muito bonita que vale a pena ter. Esse aqui tá na minha coleção de quadrinhos nacionais de super-heróis brasileiros. Eu espero que vocês tenham gostado da revista, né? Do álbum do Mega Super, Mega Ultra, melhor dizendo. A revista se chama Projeto Mega Ultra. Mega Ultra é o super-herói. Projeto Mega Ultra Super Secreto, que conta os bastidores da criação de uma revista de super-heróis. Desculpem. Ah, o interessante é dizer que aqui nessa realidade desses autores aqui, o personagem brasileiro, o super-herói brasileiro, eles não têm a mesma dificuldade que a gente tem de implantar um super-herói. Porque o Mega Ultra, ele já tem, além das revistas de história em quadrinhos, tem desenhos animados, querem fazer filme, querem renovar a série de desenho animado. Então, assim, nessa realidade aqui, em preto e branco, o Mega Ultra é um personagem extremamente famoso no Brasil, né? Que quem dera que um dia a gente chegue nesse patamar por aqui. Bom, como eu estava dizendo, então, essa foi a dica dessa semana. Eu espero que vocês venham a adquirir. Novamente, lembro que aqui na descrição do vídeo tem como vocês chegarem a essa revista, né? Lá eu botei aqui, então, aqui embaixo, eu botei o endereço www.ugrapress.com.br, mas também é possível achar em alguns sites de venda. Como eu falei, eu achei no Mercado Livre. Tá bom, gente? Então, essa foi a dica de hoje. Eu espero que num próximo vídeo eu possa encontrar vocês por aqui de novo, tá? Lembrando que o site, que o site do canal está precisando chegar, na verdade, precisando ultrapassar a barreira dos mil inscritos. pra que a gente possa, então, dar uma evoluída no canal, né? Porque, por enquanto, como eu já falei várias vezes pra vocês, é tudo feito na base da Eu Keep. Eu Keep, né? É um homem, uma pessoa, no caso eu, que faço tudo sozinho, né? Eu filmo, eu edito, enfim, né? E trago as novidades pra vocês, pesquiso o material e acho que vocês vão curtir. Mas eu preciso contar com o apoio pra continuar trazendo mais material pra vocês. E, em breve, já vou estar fazendo isso, obviamente, que eu não vou parar, né? Por enquanto. Vamos, enquanto a gente não chegou em mil, não faz mal. Vamos seguindo o barco, porque o importante é a gente trazer essas novidades. Toda semana, pelo menos, eu tô fazendo toda semana um vídeo novo sobre uma publicação de super-herói brasileiro, tá? Nesse momento em que gravei esse vídeo, nós estamos com 696 inscritos. Falta pouco pra chegarmos a 700, né? E aí, chegando em 700, obviamente, só vai faltar 300. Portanto, peço ajuda de vocês. Chame seus amigos e suas amigas nerds, geeks, e que curtem quadrinhos de super-heróis, pra que eles sejam apresentados também aos super-heróis brasileiros. E não esquece, vai dando likezinho aí. Até o próximo vídeo e um abraço pra todos vocês. Fui!